Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um seminário do e-commerce Brasil. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, espero que vocês gostem da palestra. Agradeço ao e-commerce Brasil pelo espaço também e por estar investindo na plataforma aqui, da galera aqui, da plataforma que a gente está usando, para justamente permitir que a gente compartilhe a informação com todo mundo aqui. Beleza? Então, meu nome é Ricardo Jordão, eu sou o diretor de marketing da Rakuten. Quem quiser falar comigo sobre essa apresentação ou outras coisas, quem quiser falar sobre a Rakuten, fique à vontade para entrar em contato comigo, aí estão meus dados, o meu e-mail, o Viber, o Viber é da Rakuten, é aquele mensageiro concorrente do WhatsApp aí, ele é da Rakuten. Então, esse é meu telefone, é TIM, se alguém tiver TIM e quiser ligar grátis, é só acrescentar meu telefone aí, ou se quiser falar via WhatsApp também, não tem problema. Aqui no blog da Rakuten, blog.rakuten, a gente é um blog que tem há mais de nove anos, tem mil e quinhentos posts sobre comércio eletrônico, eu faço palestras aqui pela Rakuten praticamente todas as semanas, uma palestra virtual como essa, então tem mais de 70 palestras gravadas lá no blog da Rakuten para vocês assistirem sobre todos os temas que a gente acha pertinente. E como a Rakuten é uma plataforma, quando a gente fala de e-mail marketing, a gente fala com realmente propriedade, sabe? Quando a gente fala assim, olha, tem que mandar e-mail de quarta-feira, nove horas da manhã, isso é em base nos milhares de e-mails que a gente manda, com as milhares de lojas que a gente gerencia, né? Então a gente procura transmitir nas palestras todo o conhecimento que a gente acumula aqui gerenciando as lojas de todo mundo, né? Beleza? Então fiquem à vontade, aí estão meus dados para me contatar a hora que vocês quiserem. O IRSE, ou Internet Retailer Conference Exhibition, ele é o maior evento de e-commerce dos Estados Unidos, e tem dois grandes eventos de e-commerce dos Estados Unidos, o IRSE, da Internet Retailer, que é uma publicação que nasceu no mundo do e-commerce, tipo o e-commerce Brasil, e tem o tal do Shop.org, que na verdade chama Annual Summit, o evento do Shop.org, que é um braço da NRF, que é a Associação dos Varejistas Analógicos, aquela turma do século 18 aí, que ainda insiste em sobreviver, eles criaram um braço digital, né? Para fazer frente, pegar a gente aí e tal. Então tem esses dois grandes eventos, o Shop.org e o IRSE. Deixa eu perguntar para mim qual é o melhor, eu prefiro 10 a 0 o IRSE. É muito melhor que o Shop.org, apesar da turma do e-commerce, a panelinha do e-commerce no Brasil, conhecer mais o Shop.org, que inclusive vai rolar em agosto, que inclusive a gente vai fazer uma missão comercial para inclusive ir, né? Mas o IRSE é mais legal ainda, né? Eu diria assim, o IRSE número 1 hoje, o Fórum do e-commerce Brasil número 2 e o Shop.org número 3. O Fórum brasileiro do e-commerce brasileiro é melhor que o Shop.org, na minha opinião. Então vai ter o IRSE, hoje é quem está falando sobre o IRSE. Eu fui lá, estive lá, aconteceu há duas semanas atrás, o maior evento, 10 mil pessoas, um pavilhão de exposição show de bola, mais de 600 empresas. O e-commerce, aqui no Brasil também já dá para dizer assim, sabe? Existe hoje todo um ecossistema de gente em volta, né? Você vê isso no e-commerce Brasil, você vê isso aqui, você vê isso nas plataformas, você vê que o problema no Brasil hoje não é, por exemplo, naturalmente logística, sabe? Existem empresas logísticas que entregam, existe um ecossistema de gente em volta das plataformas, existe gente para ajudar a gente a fazer acontecer e tem parceiros para todos os bolsos, né? Aí é uma foto do evento, de uma das salas do evento, que reúne essas 10 mil pessoas. Aí é a foto da entrada do pavilhão de exposição, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sou um cara tarado por tecnologia, né? Eu adoro hardware, software. Então, para mim, isso aqui é tipo cocaína, eu vou lá em todas as ruas, em todos os estandes, em todos os gringos e converso com todo mundo que está lá. E, pô, dessas 600 empresas que estão lá, mais de 300 os caras você nunca viu. Você fala, puta, cara, que louco, que doido esse troço que o cara inventou aqui. Então, é demais o negócio aqui, né? É, inclusive, ó, a Luciana falou, o negócio é interagir, né? Aí, aproveitando essa observação da Luciana, né? Tem a brasileira e tem muito americano que vai para esse evento e não assiste as palestras. Eles ficam só aí na área de exposição, porque a área de exposição é muito mais barata. Aí você fica por aí. E aí, quando a galera sai da área das palestras, eles pegam os caras que estão andando, né? Então, você não precisa, para se relacionar, assistir as palestras, sinceramente. Porque, no fim, todo mundo vai para a área de exposição na hora dos intervalos. E onde é show de bola, onde estão as pessoas que fazem os negócios, onde estão as empresas novas. Pois, então, a tecnologia você vai acabar colocando na sua plataforma, no seu site, para diferenciar ele, inclusive, das lojas, dos seus concorrentes. Então, a primeira grande ideia são os aplicativos incríveis que você encontra lá, né? E as coisas muito loucas que tem. Uma das 620 expositores que estavam lá, era essa GP Shopper, que estava escondido. E, pô, eu até falei para o cara, para o gringo, né? O seu marqueteiro aí é ruim para cacete, né? Porque não está escrito iBeacon em lugar nenhum, né? E aí, até o vendedor, né? Até ele meter no pau também no marqueteiro dele, porque ele não... Ele escondeu o iBeacon, o termo iBeacon. Então, você passava batido na frente do stand desse cara e nem via. E iBeacon, o que é iBeacon? iBeacon é uma tecnologia... Depois vocês googam aí para ver. É uma tecnologia inventada pela Apple, né? iPod, iPhone, iMac, iBeacon. Vou até digitar aqui para vocês saberem como escreve. Depois vocês podem google aí. Olha lá. É uma tecnologia inventada pela Apple, né? Para você criar uma... Uma, como eu falo, uma feita virtual. Onde... Que não requer Wi-Fi, redes Wi-Fi. Então, você põe um bichinho desse aí na esquerda, na direita. E quando as pessoas passam pelo... Com o iPhone delas nessa cerca virtual, entre esses dois dispositivos, pode... Ela recebe um push notification que o cara está lá. Então, isso é um negócio muito legal para você levar para uma loja de varejo, né? E aí o cidadão entra com o iPhone dele, com o aplicativo que vocês têm na sua loja. E aí aparece um cupom, né? Porque, cara... Eu sempre falo isso e... Até eu ver os brasileiros fazerem, eu vou ficar falando, né? No Brasil não tem um santo varejista que você vai na loja do cara e quando você pisa na loja, você ganha um cupom. Nos Estados Unidos, 80% das lojas você ganha cupom só para você entrar na loja, né? Você acabou de ganhar um cupom de 10 dólares para você gastar nos próximos 60 minutos. Não tem um brasileiro que faz isso aqui no Brasil. Ninguém. O cara ganha prêmio de varejista aqui no Brasil e não faz nada disso, né? Essa é uma das besteiras que a gente faz nesses eventos. Você vê os brasileiros indo para o evento, aprendendo, vendo as coisas aqui, e as coisas novas que tem lá e voltam, não implementa nada. Acho o fim da picada. Mas, enfim, a Ibicon está no ar e é esse dispositivo baratinho. Você pode até trazer da China aí. É super tranquilo. Você cria o aplicativo, cria a cerca. É uma coisa super legal. É uma maneira de você digitalizar a sua loja física, fazer o negócio do Omnichannel, misturar todas as coisas, fazer mobile e tal. Outro software muito legal é esse aqui, a TVPage. O vídeo foi uma das coisas que mais se falou no evento. São quatro dias de eventos, de palestras. E nos quatro dias teve palestras sobre vídeos o tempo todo, vídeos do e-commerce. Estados Unidos, a banda larga é larga, que nem aqui, que é essa palhaçada. Lá é larga, então, todo mundo está vendo vídeo no e-commerce, as lojas estão investindo em vídeos. E essa TVPage é uma plataforma que você pode colocar no seu site para você comunicar melhor os seus produtos para os clientes. Outra ferramenta super legal que eu vi lá é essa máquina aqui de tirar fotografia. Agora, para fugir o nome aqui dessa máquina, se alguém tiver... Esqueci agora, eu fui o nome desses caras aqui, mas se alguém tiver curiosidade, depois me manda um e-mail que eu vou pesquisar e já volto para vocês falando o nome desses caras aqui. É uma máquina de tirar fotografia. Então, se você tirar um volume de fotografias muito grande aí na sua empresa, você compra essa máquina aqui, custa 30 mil dólares. E ela tira fotos 360 do produto, de cima, de baixo, do lado. Você põe o modelo em cima desse negócio aí, faz o cara virar, levantando os braços, tira fotos. Pode pôr uma geladeira em cima desse negócio também e tira foto. Enfim, é super legal. É boa aqui, também, deixa eu ver aqui. O Vinícius aqui, também boa dica aí, Vinícius. Vinícius aqui, está lembrando aqui que a fotocommerce, fotocommerce.com.br, empreendedor brasileiro muito legal, o Ricardo lá, eles estão com essa máquina, eles prestem serviço, eles podem assessorar você se você quiser comprar a máquina também. Então, vocês podem falar com os caras lá. É muito legal essa máquina. Enfim, esse tipo de feira, e no e-commerce Brasil também, na área de exposição, é legal vocês realmente circularem por todos os estandes, vocês realmente trocarem ideias com todo mundo. Porque a maneira de você se diferenciar, além de só ficar queimando dinheiro com o Google, com links patrocinados e ficar fazendo tempo de taxa de conversão, é você trabalhar a experiência do usuário, a experiência do cliente, a experiência da sua loja, conectando essas ferramentas, esses aplicativos, à sua loja, para tornar a sua loja realmente diferente e que vale a pena as pessoas ficarem lá e aprenderem. Aqui é outra ferramenta do eBay, que é esse Connect Glass, é uma parede, tipo um video wall. Aparentemente não tem nada de mais, para a gente falar, isso aí já tem, mas a pegada dos caras também é muito legal, muito diferente para unir o online com o virtual. Segunda ideia, então, esse é alguma das coisas. Eu poderia ficar, eu poderia ter uma palestra, eu vou ver com a Marisa e a Gleim, faça uma palestra só sobre essa primeira ideia aí e sobre todos os aplicativos que existem lá fora e que estão disponíveis. Segunda ideia, as pessoas não compram o que a gente vende, elas compram o porquê a gente vende. Então, é uma coisa que eu acredito muito, eu sou um cara de marketing, mas uma coisa que eu acredito muito há muito tempo é que a propaganda não é mais a alma do negócio. A alma é, a alma é a alma do negócio, sabe? Então, aqui a gente ainda está naquela fase de ficar pensando em atrair clientes, fazer propaganda, queimar dinheiro e tal. quando a gente deveria pegar um pouco desse dinheiro e fazer um trabalho, investir na experiência, investir em ferramentas, investir na alma da empresa, investir em dar alguma coisa para o seu cliente. Por exemplo, você manda, o cara compra um iPhone de você, para você se diferenciar lá do submarino que vende iPhone, você poderia colocar um artigo sobre como usar o iPhone junto com o seu produto, você poderia colocar uma balinha junto com o seu produto, você poderia colocar uma carta do presidente da sua empresa, dizendo por que você existe, o que você está fazendo ali. Enfim, demonstrar uma alma, uma coisa bonita, você tem seres humanos por trás, pessoas por trás. Dá destaque no telefone no site, coloca pessoas para atender, pessoas que têm paciência, que gostam de falar com as pessoas. Porque o telefone do e-commerce vai tocar, porque as pessoas precisam de ajuda para comprar, que tem dúvidas sobre o produto. E aí tem uma palestra muito legal, muito inspiradora, do Jimmy Hoyes, da fundadora da Wikipedia, que foi lá para tentar mostrar para os varejistas como que a gente faz para as pessoas participarem da nossa loja e nos ajudarem a crescer. Uma coisa que eu imagino que todo mundo aqui gostaria de ter nas suas lojas é resenhas de clientes. Todo mundo aqui acredita mesmo, acredita que deveria ter resenhas. Aí você fala assim, mas pô, os nossos clientes não resenham. Mas também é porque a gente não pede e porque a gente não sabe pedir direito. Por isso que os brasileiros não resenham. Você deve falar assim, pô, galera, você acabou de comprar esse produto? Volta aqui para resenhar, porque a sua resenha é muito menor que a descrição da Nike. A sua resenha vai ajudar as pessoas a comprar muito mais que a descrição da Adidas. Resenha aí para ajudar as pessoas a comprar direito. Resenha aí para ajudar a comunidade. Então, se você escrever com uma pegada, você pode ser que se estimule as pessoas a comprar, a resenhar e participar, a te ajudar a fazer o negócio acontecer, né? Ah, ouvindo isso, falando que as pessoas não resenham porque não sabem escrever, né? Pode ser também, mas pô, vamos ajudar a galera. Vamos ajudar a galera. A gente está aqui para inspirar os outros, cara. O segredo da vida, aquilo que eu falei. Então, eu achei muito legal essa frase de mesa durante a palestra dele, falando que, pô, as pessoas estão loucas para fazer a diferença. As pessoas estão malucas para serem úteis aos outros. Então, pô, elas estão aí. E como eu criei uma situação em que as pessoas podem ser úteis e relevantes e fazer o trabalho significativo, elas embarcaram. Então, pô, faz alguma coisa assim que as pessoas vão embarcar. E aí tem uma loja, eu sempre lembro, nesse caso assim da... Cadê aqui? Da Tons, né? Que é uma loja de sapatos... Uma loja de sapatos americana. Era de um cara muito louco que um dia, quando ele era jovem, ele viajou para a Argentina. Por isso que a bandeira da Tons ali, ó, tem uma escuridinha da Argentina. E ele ficou no interior lá da Argentina. Ele foi para um lugar que as crianças não tinham sapato. E ele ficou com isso marcado na cabeça, voltou para os Estados Unidos e criou a Tons. E a Tons, como é que funciona a Tons? É uma loja de sapatos, só que assim, na hora que você compra um sapato, eles doam exatamente o igual para uma pessoa que não tem sapato em algum país do terceiro mundo. Então, a Tons vendeu até hoje 10 milhões de sapatos e doou 10 milhões de sapatos. E a coisa legal é assim, você, tipo assim, é o caos 42, então você compra o sapato preto 42. Eles vão doar exatamente o sapato preto 42, que você comprou para uma pessoa que também tem um pé do tamanho do seu e não tem sapato. Então, ao criar essa causa, ao defender alguma coisa assim, a Tons chegou onde chegou. Provavelmente, todo mundo está assistindo aqui, essa palestra, sei lá, quantos de vocês já tinham ouvido falar da Tons? Então, sem fazer um marketing, mais de 10 milhões já compraram os pares de sapatos dos caras, através dessa causa que é promovida em todos os cantos. Terceira ideia, Amazon contra o resto do mundo. Um dia, o IRC tem quatro dias de palestras e o primeiro dia foi dedicado à Amazon. Então, foram mais de 18 palestras sobre Amazon, sobre como os aresistas americanos podem fazer, devem fazer para enfrentar a Amazon. E o crescimento alucinante dos caras lá nos Estados Unidos. Então, alguns números para vocês, não vou ficar lendo os números não, mas os caras têm hoje mais de 240 milhões de pessoas cadastradas, é uma coisa gigantesca, como vocês podem ver. E vem crescendo em uma velocidade maior do que o resto do comércio eletrônico. O varejo nos Estados Unidos é uma piada, já está decrescendo, as lojas que estão fechando. O varejo, o e-commerce como um todo, cresce menos de 10% e a Amazon cresce acima de 20%. O cara vem crescendo em uma velocidade absurda. Por diferentes motivos, um deles é que, nesse slide, está resumida a estratégia dos caras, da Amazon, que é você ter uma seleção de produtos para oferecer uma experiência de cliente legal, porque as pessoas vão sempre contar o que estão procurando. Por que as pessoas vão sempre contar o que estão procurando se você tem tráfego? Você tem tráfego porque você tem os produtos para vender. Produto, seleção, clientes de tráfego, isso continua girando sempre. Isso leva a ter uma estrutura de preço mais baixa e uma estrutura de custos mais baixa também. Aí o Bruno está perguntando assim, por que a margem da Amazon, margem líquida da Amazon, é tão baixa? A Amazon, loja de varejo, dá prejuízo. A Amazon não é lucrativa até hoje. Foi fundada em 97, até hoje dá prejuízo. Se você olhar só o negócio de varejo, se você olhar só o e-commerce, não tem futuro. Por que a Amazon se tornou uma empresa lucrativa de alguns anos para cá? Por como que eles se tornaram lucrativos? Primeiro, marketplace, a Rakuten é um marketplace também, e a Rakuten, a Amazon, o eBay e o Alibaba são praticamente as únicas empresas lucrativas do comércio eletrônico, falando das grandes lojas. O resto está tudo dando prejuízo por diferentes motivos aí. E a Amazon, a margem, o lucro vem do marketplace e vem dos serviços deles, de emprestar os servidores, através do Amazon Web Services, através do empréstimo e do aluguel. Empréstimo não, falei BC. Do aluguel da infraestrutura dos caras, através do AWS. O Kindle ainda não se sabe quanto que dá dinheiro, eles escondem os números. Mas o AWS e o marketplace estão fazendo o lucro da Amazon. E porque a Amazon está vendo que o negócio de varejo não é assim tão... Não tem... Só por si só é meio complicado, eles estão queimando o preço mesmo. E estão baixando o máximo possível o preço para atrair o tráfego e ganhar dinheiro dessas outras maneiras aí, né? Vamos lá. Então, aí aqui outras informações sobre o que dá para fazer com os caras, né? Como eles são o marketplace, você pode anunciar lá, você pode subir os seus produtos lá. Mas essa é a maior besteira que vocês podem fazer. É isso que... Esse é o problema lá americano, né? Em 2006, a Amazon chegou dizendo que os lojistas poderiam subir suas listas de preço lá. É o que estão fazendo alguns varejistas aqui, né? Seguindo o modelo da Amazon. Seis anos depois, os varejistas quebraram. E a Amazon aprendeu a vender os produtos dos caras. Mas foi... Entrou em contato direto com os convencedores dessas lojas. E hoje nada de braçada, né? Apesar da... Então, você tem que olhar com muito cuidado a história de marketplace. A Rappten é o marketplace. Mas mesmo assim, eu preciso falar isso para vocês. Olhem com muito cuidado esse negócio de marketplace. Não entrem no marketplace se o cara é varejista. Não entrem só para o cara vender para você seis pedidos a mais. Ou dezesseis pedidos a mais. Você tem que pensar assim... Ok, ele me traz dez pedidos. Mas, pô, eu estou ensinando ele a vender. Eu estou apresentando meus produtos. Eu estou cadastrando meus produtos lá. Eu estou tirando a minha marca da jogada. E eu estou apresentando os fornecedores. Vale a pena fazer isso para você ter dez pedidos a mais? Sessenta pedidos a mais? Eu não acredito. Eu, como cara de marketing, não recomendo. Porque a marca é a sua coisa mais valiosa. O seu conhecimento de varejo é a segunda coisa mais valiosa. E você está abrindo a mão quando você faz isso. Então, presta muita atenção nisso. Então, as leis são baixas. Mas você fala assim... Ah, Ricardo, as leis são baixas. Eu preciso aumentar as vendas. Os caras são um canal. Cara, ao invés de você investir nisso, invista na experiência do cliente. Invista numa ferramenta. Invista num software. Tantos que existem. E transforme a sua lojinha. Que não tem tantas visitas ou vendas. Porque a sua lojinha é fraca. A plataforma é fraca. A parte de detalhes do produto é fraca. Invista nas fotos. Invista na descrição. Invista na experiência do cliente. Em vez de falar assim... Eu não vendo muito. Então, eu vou botar num canal só para aumentar as vezes. E você não dá atenção à sua loja. Então, presta muita atenção nisso. A sua marca é o mais importante. E une-se a marketplace que valorizam isso. Outra coisa da Amazon muito forte que levou a esse crescimento é o Amazon Prime. É a maneira que eles encontraram... Puta, a ideia é fantástica. A maneira que eles encontraram para você vender... Aqui, o Vinícius. Mas, Ricardo, e quando o cara vende algo muito específico? Então, durante esse dia de Amazon, teve várias palestras de varejistas que venderam na Amazon. Foram passados para trás e como que eles vêm sendo esse tipo de coisa. Então, tinha gente criticando a Amazon de varejistas. E tinha um outro varejista dizendo como que ele encontrou um caminho de conviver com os caras. E assim, um caminho seria... Você tinha um produto específico, o Vinícius está perguntando. Tudo bem, coloca lá o produto específico. Que, teoricamente, só você vende ou é difícil encontrar. Não vai ter tanta gente lá. E trabalhe todo um conteúdo na sua loja, no seu site. Porque na Amazon, em termos de conteúdo de produto, é muito fraco. Então, seja lá o cara que tem uma loja... Seja lá o cara pelo Google para encontrar o seu produto. Que ele encontre a informação com você e o local para comprar ali na Amazon. Talvez alguma coisa assim seja uma solução para conviver com os caras. Então, a Amazon Prime é o serviço de venda onde você assina o frete. A Amazon, para vencer o mal do frete grátis, eles vendem o frete. Incrível, né? Você pensa assim, as pessoas não pagam nenhum frete. Eu vou vender um serviço de frete. Mas foi fazendo exatamente isso que a Amazon venceu o frete grátis. Cobrando o frete através de uma anuidade. E é muito show de bola isso aí. A Hatem também tem isso. E logo mais a gente vai colocar aqui no Brasil. O Vinícius está perguntando qual a diferença entre o Marketplace da Amazon e o Marketplace da Hatem ou do Walmart, por exemplo. O Marketplace... O modelo do Walmart no Brasil, do Extra no Brasil e do Submarino no Brasil e esses todos no Brasil, eles estão copiando a Amazon. Eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Você sobe a lista de preço lá, coloca a sua marquinha pequenininha e o que vai acontecer no Brasil é que daqui a três anos, todas essas grandes lojas serão ainda maiores. Porque vocês todos subiram a lista de preço para os caras. Então, esse é o modelo dele. O modelo da Hatem não é isso. O modelo da Hatem é você... Entre aí, vocês vão ver. A Hatem ocupa 3% da tela. Os 97% da tela. Você põe a sua loja lá, com a sua marca, com o seu branding. Você vende, você se relaciona com os clientes. Então, é até um operador do shopping. A gente não é varejista. E esses outros são varejistas. Então, essa é a babada. Eu sou operador. Meu objetivo é aumentar o shopping para todo mundo, para os lojistas ganharem. E os caras são simplesmente varejistas que abriram o Marketplace. Bom, aí... O que mais? Aqui é todo o evento também. O Wilson divulga lá o resultado das quintas maiores dos Estados Unidos. É show de bola esse trabalho. No Brasil, a gente precisava fazer isso. A galera, a Maria, a gente precisava fazer isso no E-commerce do Brasil. A gente precisava fazer isso. Criar um evento como o do Fórum. Apresentar as quintas maiores do Brasil. Com números, taxas de conversão. Então, os Estados Unidos é um país que avançou tão rápido. Eles têm a mesma idade com a gente. Porque eles compartilham muita informação. Eles compartilham muito conhecimento. Eles não têm vergonha. Eles não têm medo de dizer o que eles sabem para o outro americano. Porque eles sabem que eles são baseados na inovação. Todos os americanos. Então, ele fala assim, como eu faço as coisas? Eu faço com esse cara. Quer dizer, enquanto você está começando a conversar com o cara que já faz um negócio comigo, o cara já está avançando. Porque ele sabe que não pode ficar parado. Ele sabe que ele tem que mudar. Ele sabe que ele tem que avançar. Então, por isso que é um país que avança tanto. E a gente é um país... Quando isso, qual é o que o brasileiro pensa? Pô, se eu disser para o cara lá, qual é o meu fornecedor com a minha transportadora, eu vou passar por cima de mim. Quando você deveria passar o que você sabe para frente, para você se forçar a avançar. Se forçar a inovar. Então, é muito legal isso. Esse estudo animal, uma bíblia. É até custar... Na hora que você bota isso na mala, você vai ter que, provavelmente, pagar mais lá no despacho de bagagem, porque, puta, é pesado para cacete e troca. Mas você pode comprar aqui pela internet a versão digital do guia. Você entra lá, internetretailer.com, se eu não me engano, o endereço dos caras, o Google aí, você vai cair no guia. Você pode comprar o guia PDF. Em PDF, acho que é 99 dólares o guia em PDF. É muito legal também em PDF. Tem todos os dados de todas as lojas e todas as estratégias dessas lojas americanas. É muito show de bola, cara. Vamos ver, vamos ver. Aqui, as lojas que mais cresceram. O Walmart, ele acordou para a vida lá fora e aqui no Brasil também. Então, ele está avançando muito forte e sobre a Amazon, mas ainda é a número um disparada de X, N vezes maior do que o Walmart lá fora. E aqui, as lojas que estão mais crescendo. Então, é interessante você ver também as categorias que lá fora avançam, apesar de um Walmart e de uma Amazon tentar te convencer que você tem que comprar tudo lá, independente deles serem especialistas. Então, você tem a DIC, DIC Sporting Goods, é tipo uma Nex Shoes da Vida, AutoZone é peças para carro, Home Depot, coisas para a sua casa, coisas para a manutenção da sua casa. Coast to Coal é tipo um Walmart também. Então, Lululemon, 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 desculpa. É uma puta loja legal, o dia que vocês forem para os Estados Unidos, as grandes cidades americanas sempre tem uma loja da Lululemon. É show de bola, loja de fitness, roupas para fitness. Mas é muito legal, as mulheres se apaixonam por essa loja, os homens também. Puta, uma cara, as roupas para você malhar. É show de bola e também cresce, está crescendo muito rápido. Então, é uma pegada muito diferente. Aí, aqui, só para você ver uma comparação entre o crescimento da Amazon e as vendas do Walmart. No ano passado, o que a Amazon cresceu foi que o Walmart faturou. Só para vocês terem uma noção, uma comparação desses dois caras. Tamanho da Amazon frente ao Walmart lá fora. E esse crescimento gigante da Amazon deve ser ao marketplace que eles abriram e essa coisa que eles fizeram em 2006 para cá, de convencer os lojistas americanos a subir a lista lá para os caras e eles vendem. E aí, dançaram todo mundo. Aí, aqui, as lojas que não são tão famosas, as lojas do meio, as médias, que estão fazendo um trabalho excelente em social media, em redes sociais. Então, se você falar assim, pô, o cara, qual é a loja americana que faz um puta trabalho em redes sociais, em Facebook e tal, para eu ter um benchmark e tal? É só essas lojas desses slides aqui. Então, a Feb, a Kitslane, a Ribbit's Way, Petflow. Pega essas marcas, google aí, que você vai, segue os caras nas redes sociais, você vai ver que tesão que é o trabalho que eles fazem nas redes sociais. Com conteúdo e tudo mais, né? Quarta ideia, Davi contra a Moniz, tem a ver com essa outra questão aqui, né? Como que ficam as pequenas? Como que a gente vai, vai acontecer com as grandes crescendo, né? Então, a saída é você, né, criar uma loja diferente, né? E durante o isso, e aí eu recomendo, eu falo para a Vivi, lá, o Gustavo, o Tiago, a Maria, agora, né, que vai ouvir também. Eu sempre falo para os caras, meus, levem para os eventos de e-commerce do Brasil, lojas diferentes, lojas brasileiras de regiões que saem de São Paulo e Rio de Janeiro, que todo mundo tem as mesmas ideias aqui, né? E traz os negros fazendo coisas diferentes para mostrar para as pessoas que a gente pode ser diferente na internet, que, como isso não é só um catálogo de produtos, você clica lá e compra e vai embora daqui. Como esses caras aqui, ó, B-Roy, é uma das palestras que eu assisti lá, show de bola de lojas médias, lojas pequenas, fazendo um trabalho bonito e vencendo as grandes lojas, né? Então, a B-Roy.com é uma loja de carteira, o cara só vende carteira. Google aí, você vê que tesão que é B-Roy.com, né? A filosofia, a página de produtos, os vídeos que eles fazem, as descrições, as imagens, vê que tesão que é o trabalho desses caras aqui em vender carteira. Só vendem carteira, sabe? Só carteira, focado, nicho, sabe? Carteira. Mas tem uma pegada especial, não vou contar agora, não. Entra lá que vocês vão ver. Vou ver lá se você descobre qual é a pegada lá, que é show, né? Às vezes, lojas médias estão crescendo, vê aí, as top 500 cresceram 17%, o total do e-commerce cresceu 16% e as menores, a segunda 500, o grupo das 500, tipo a 500 e 1 para 1.000, cresceu 14%. E 1.000 para baixo, menos ainda. Então, a concentração aumenta cada vez mais e de uma velocidade mais rápida nas grandes. Para se diferenciar, você tem que se diferenciar, cara. Você tem que realmente se diferenciar. E aqui, esse slide é muito legal, você vê aqui algumas categorias de produto que ainda vencem e vendem mais que as grandes lojas. Do lado esquerdo, desse gráfico, você vê no cinza aqui, sei lá qual a cor desse negócio aqui, azul. Você vê o quanto que, por exemplo, Apple Oil e acessórios é moda, né? A moda nas pequenas empresas vendeu mais do que nas grandes lojas. Automotivos, 17%, vendeu mais que em 3%, que são as grandes lojas. Computadores, acessórios de computadores, vendeu mais do que nas grandes lojas, porque vendeu em smartphone, computador, televisão, né? Como acontece no Brasil. Vai tentar comprar uma puta capa legal no submarino? Não tem. Capa de iPhone? Não tem. Então, é um nicho ainda que a gente pode explorar, né? Flores, comida, beleza, saúde, joias, equipamento para escritório. Todas essas categorias, elas vendem mais nas pequenas e médias lojas do que nas grandes lojas. Lá fora, num país daquele que está focado, né? Muito concentração nas grandes, ainda assim tem espaço para essas aí. Imagina aqui no Brasil, ainda tem espaço. Não se deixe intimidar, eu sempre falo isso, não se deixe intimidar pelas grandes lojas, pelos papos deles, pelas palestras que você vê. Vai ser uma palestra na Xux, você sai de lá querendo fechar a sua empresa, você fala que não vai ter mais espaço. Não se intimide com esses caras, tudo está furado, eles estão em um vermelho, qualquer momento pode fechar. Então, não se intimide, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas passaram na internet, 50 milhões comprou. Então, ainda tem muita gente para entrar no e-commerce e você é pequenininho aí, você pode passar por cima, você ainda pode ocupar um espaço grande aí. Não se intimide com as conversas dos grandes que você ouve por aí, né? Então, mobile é uma das coisas importantes, é realmente importante, cara. Se colhe numa, se junte a uma plataforma que cria um mobile legal para você, leve isso a sério, né? Faça campanhas com mobile, invista em Google no mobile, faça coisas mobile, porque o mundo está indo para aí, né? Google também continua existindo, ainda também existindo. Vou avançar aqui, por causa do tempo, mas são números aí que vocês podem ver depois, acho que tem slides aqui, auto-explicativos, né? Segredo de sucesso, segredo de sucesso para combater os caras, ser diferente, ser especialista ou ser bacana? Ou ser as três coisas ao mesmo tempo, né? Que você tem essa pegada na B-Roy, você tem essa pegada aqui nas outras que eu vou mostrar, nessa Plated, é muito legal, aquele modelo de, em vez de vender alface e tomate, né? Eles vendem os ingredientes fechadinhos no produto para você fazer uma determinada comida. É um modelo que também já está dando muito certo no Brasil, né? Então, são alguns exemplos aqui para vocês depois mergulharem e verem e ir atrás do negócio aí, né? Quem tem ideia, cara? Quem tem ideia? Então, redes sociais é uma das questões do e-commerce, né? Mas é para a gente usar, vamos usar para construir relacionamento, como vocês devem ter notado. Mas a gente, às vezes, não faz isso, né? A gente está sempre preocupado em apenas vender nas redes sociais e acaba não utilizando para construir a marca, né? Uma das empresas, a palestra mais legal sobre redes sociais com e-commerce que eu assisti lá foi dessa loja aqui, a Tubes, que é uma loja que só vende, às vezes, esse troço aqui, ó, Radical Shorts for Men. A gente tem vende, imagina se abrir uma loja só para vender shorts para homens. Shorts radicais. Radicais para homens. Olha a foto do negócio aqui, ó. E olha o slogan desse banner, 90% de vencer e intimidar. Você teria coragem de colocar um banner ali na sua loja, sempre na hora de vender um shorts? Não, 90% de vencer e intimidar. Não é você colocar assim, shorts nice, R$99. Mas sim, você pode falar, shorts nice, R$99, certo? É diferente fazendo isso? Agora, 90% de vencer e intimidar o adversário. E pular a rede nesses quatro malucos que estão fazendo isso. Fazendo isso, os caras estão bombando, né? Tem uns seguidores, tem fãs. Essa aqui é a Shubster Nation, que é um... Não, no Instagram dos caras, eles alimentam com as fotos dos próprios clientes, né? Eles compram os shorts e tiram as fotos. E repara, é tudo cliente nessa imagem aqui. Tudo cliente. Você vê os caras muito loucos que compram os shorts, né? Quer dizer, você mostrar que você é louco, você atrai louco, né? Se você mostrar que você é conservador, você atrai conservador. E o importante é ter posicionamento. Você ter uma atitude, porque aí você atrai gente com a sua atitude. Então, show de bola, né, cara? Um exemplo bem legal. Mergulhem aí na Chubs. Aqui alguns dados dos caras, né? O tamanho das comunidades que eles alcançaram, tem esse posicionamento autêntico deles. Dá uma olhada aí, pra vocês verem depois no site. Todos os trabalhos que eles estão fazendo. A fórmula deles de fazer acontecer. Repara que eles não ficam vendendo shorts o tempo todo. Eu vou lá, shorts, 99 reais no Facebook, né? Eles estão simplesmente falando sobre atitude, sobre comportamento daquele público que eles identificaram que são o público deles. Esse aí é outro trabalho que a gente deveria fazer, todo mundo aqui, né? Quem é que você quer vender? Qual o seu público? Invista um pouco de tempo nisso, né? Quem são as pessoas que você está fazendo negócio? Qual o perfil do seu cliente? Quem você quer realmente ajudar? Faz esse trabalho aí. A gente só fica fazendo reunião de conversão, reunião de anúncio, reunião de e-mail. Mas ninguém conversa com os clientes. Ninguém sabe nem pra quem a gente vende, né? A gente anuncia no Google. Quem está no Google, a gente vende. Não está exatamente atrás de um perfil, de uma pessoa, de uma família, de um cara que tem um comportamento, tal. Então, olha aí os seus clientes, faz essa pesquisa pra você identificar esse cara pra você fazer um trabalho de comunicação mais direcionado pra essas pessoas aí, né? Então, aí algumas pegadas da Tiobs, né? Bom, se alguém tiver alguma questão sobre isso, foi também. É só me falar. Outra coisa aqui que vai ser muito legal de uma outra palestra que eu assisti, as principais coisas que as pessoas querem ouvir em uma rede social, né? Primeiro lugar, 94%, que é o... Decidiu te seguir pra receber cupons, descontos reais, mas as outras quatro coisas não são relacionadas a isso, são relacionadas a coisas grátis, bacanas, divertidas, que me entretêm, né? Atualizações sobre produtos, coisas que estão chegando, acesso a conteúdos exclusivos, acesso às coisas exclusivas. Então, aproveite um pouco disso também, sabe? Você fala assim, ó... Chegaram um post lá em alguma rede social, eu falo assim, ó... Pô, quem... Tô aqui com produto exclusivo pra vocês, a gente só tem 20, né? Quer dizer, depende da abordagem que você usa, você diferencia o produto, você cria uma urgência sobre aquilo e tal. E aí, na nossa pressa, a gente não faz isso, né? A gente coloca lá, short 99, um abraço. Então, bom, vamos procurar dedicar o nosso cérebro um pouco mais pra pensar nisso, né? Outra palestra muito legal que eu assisti foi de uma outra turma, falando da quantidade de posts que a gente deveria trabalhar diariamente numa rede social pra criar fãs, seguidores e tal, né? Eu gostei muito desse número, que eu concordo, de 5 a 10. O meu número era 8, hoje em dia, né? Entre uma foto que eu coloco no Instagram, um post que eu coloco no meu Twitter, um texto que eu coloco no meu blog ou num post ou no Facebook, tem que dar 8, no puro dia, né? Além do e-mail que você manda, seria legal, né? Porque as pessoas estão em todos os lugares, as pessoas podem não ver o que você está falando. Como vocês devem saber hoje, 16% ou menos das pessoas que decidiram seguir você no Facebook vão olhar o que você postou, né? O Facebook está escondendo pra poder ganhar dinheiro e propaganda. Então, você tem que estar em diferentes lugares, seguindo o cliente de alguma maneira pra ele poder ver você, né? Então, senão não vai rolar, né? O que mais? Aí, que pô, essa aqui também é muito legal, esse slide aqui, depois venho. Vejam com carinho, os softwares são tudo ferramentas que você podia usar pra te facilitar o seu trabalho do dia a dia de gerenciamento de redes sociais. Vejam com carinho esses 16 itens aqui. Googuem essas empresas, Googuem esses aplicativos. Vocês vão gostar muito dessas ferramentas. E aí também, essas outras 8 ferramentas bem legais que vocês poderiam estar usando. Mergulha na hora que vocês entenderam o que elas fazem. É show de bola. E aqui também é outro conjunto de ferramentas. Enfim, isso é muito legal desses eventos. Então, no próximo Fórum de Comércio Brasil, não vá só pra assistir palestra, não vá só pra ficar ouvindo palestrante. Vá pra conhecer as ferramentas, vá pra explorar as ferramentas. Porque, botem na cabeça, o foco de 2014 pra todo mundo aqui deveria ser experiência do cliente. Esse deveria ser o seu primeiro foco, a sua maior preocupação na sua empresa. Deveria ter uma reunião sobre isso. Como melhorar a experiência do cliente na sua loja. Para, com isso, melhorar realmente a conversão. Desafiar de verdade a conversão. Pular dessa miserável taxa de conversão brasileira aí, que é 1%. Todo mundo se acha o rei da cocada preta. Tem gente que vai ganhar prêmio lá no Fórum, em agosto. Porque a taxa de conversão do cara pulou de 1 para 1,1. E o cara vai ganhar prêmio. Homem do e-commerce do ano. Fazendo essa porcaria desse trabalho miserável. Então, questione todo esse negócio que está sendo feito. A conversão tem que pular de 1 para 10. E para pular de 1 para 10, tem que melhorar a loja. Tem que desafiar os conceitos. Por que o produto está na esquerda? O produto tem que ficar no meio. Tem que melhorar as ideias que vêm sendo passadas de pai para filho aqui no e-commerce há décadas. Para a gente realmente melhorar o negócio. Aí, aqui, essa boleta aqui foi sobre essa loja aqui, a ThinkGeek. Falando sobre como eles usam o Google. Como eles usam as ferramentas... Como eles fazem o trabalho lá... É definindo... Aqui eu me adiantei. É definindo os consumidores que eles trabalham. Aqueles slides que eu mostrei. E aqui, o trabalho que eles fazem. Show de bola aqui esse exemplo aqui. Depois, se não ficar muito claro aqui, quando vocês olham com carinho os slides, me perguntam. Mas, aqui, o trabalho que eles fazem para otimizar os anúncios que eles fazem no Google. Essa aqui, essa palestra do ThinkGeek, acho que foi a palestra mais legal que eu assisti na minha vida sobre links patrocinados. Até essa palestra aqui, eu nunca tinha visto uma palestra desse jeito tão legal. O cara colocou de um jeito tão legal. Você vai ver as palestras do Google, é uma chatice. Você vai ver as palestras das agências de performance, é uma outra tranqueirada. Então, o jeito que foi colocado aqui, esse exemplo do R2D2, Thresh Care, e os elementos que tem que ter no anúncio, como vocês podem ver aqui e tal, é show de bola. Então, tem um trabalho assim... Google em alguma coisa aí, né? Agora, nesse momento, Google em alguma coisa aí, e vejam se vai aparecer algum resultado de busca com o anúncio onde tem estrelinhas, que tem resenhas, como vocês estão vendo nesse exemplo, que tem essa pegada desses caras aqui, com tanto conteúdo que informa, que educa e tal. Não tem. É muito raro, né? Então, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, está vendo? Não tem as estrelinhas. Ninguém. Então, isso é uma questão de otimização, uma questão da plataforma que você usa e tal. E aí, falar também de... Outra questão recorrente durante todo o evento foi o Feed Marketing, foi o PLA, o Google Shopping. Imagino que um monte de vocês, vocês devem estar usando isso de alguma maneira. Google Shopping, lá fora, porcentagem das vendas, né? Quase 60%, em algumas categorias da direita, quase 60% das vendas via Google, acontece via o PLA, via o Google Shopping. Para quem não sabe, o Google Shopping são essas imagens que aparecem ao lado direito quando se faz uma busca no Google. As pessoas estão clicando muito mais nas imagens do que nos tradicionais anúncios de links patrocinados. Chega, como eu falei, 60%. Então, bota uma meta dessa no seu fim do ano, 50% das minhas vendas virão do PLA, virão do Google Shopping, virão das imagens que eu vou colocar ali. Isso tem tudo a ver com o SEO, tem tudo a ver com o conteúdo que você coloca no seu catálogo de produtos. Tem a ver com a coisa que você está na sua própria plataforma. Mas, deem atenção a esse tipo de coisa. E, deixa eu até ver, tem um outro exemplo que eu coloquei muito legal aqui, tem esse exemplo aqui, que é tudo meio nas coxas, né? E aí, cadê? Acho que é no próximo aqui, ó. O original, como que é, se você não fizer nada, como acaba subindo o seu anúncio no PLA, né? Porque pega lá do seu catálogo de produtos, é um produto assim que você não tem uma super atenção em cima, ele acaba subindo uma coisa meio ruim assim. E aí, aqui é trabalhada para ficar melhor e converter mais. E aí, você faz essa simples alteração aqui, olha quanto que aumentou, no caso desse exemplo, o resultado desse produto, de um PLA na vida, no Google Shopping, né? Então, é uma coisa, aqui é outro exemplo, né? Aqui é o original, o Lite, não sei o que lá, porque vende seu catálogo de produto assim. E aí, trabalhado, você colocando, mexendo um pouco na descrição, como que fica e o retorno que traz, se você se dedicar a esse tipo de trabalho, né? Então, se você tiver uma agência de performance hoje aí, trabalhando com você, alguma coisa do tipo, Pega os caras pelo pescoço, põe na sua sala e fala assim, olha, seguinte, eu quero todos os meus produtos no PLA em 30 dias, eu quero todos otimizados as minhas descrições e eu quero ver, eu quero 50% das minhas vendas vindo via PLA em 60 dias, 90 dias. Aqui é outro exemplo legal, né? O cara busca aqui, ó, o iPad branco mini, tá vendo? E aí, se você não tiver um trabalho em cima disso, olha o que acontece, ó, o cara tem um iPad preto e aparece aqui. Aí, óbvio, o cara buscou um branco, não vai clicar no preto, né? Então, se você otimizar, você vai assegurar que os seus anúncios de iPad branco aparecerão para o cara que busca iPad branco, né? Como está acontecendo aqui, né? Os três têm erro, né? Um errou a cor, o outro errou a descrição e o outro errou o modelo, tá vendo? Mas eles aparecem porque tem alguma identificação com o produto que foi buscado, o Google mostra. Mas, para ter um retorno mesmo, você poderia mostrar um pouco melhor e é só um trabalho, só se dedicar para mexer nisso daí, otimizar as descrições, né? Então, é, fiquem atentos a isso também, o PLA, o Google Shopping, o Feed Marketing, né? Veio para ficar, né? Sétima ideia, sétima ideia, a empresa focada na experiência do cliente. Eu falo isso, pô, desde o ano passado, falando o tempo todo sobre isso, o tempo todo sobre isso. Fiquem atentos a isso. A Navakutei, a gente é tarado por isso, né? Juntou, assim, a coisa de ser japonês, a empresa japonesa, também está tudo tarado, maluco, fica aqui sentado, beat-se-back, pá, 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 os detalhes do detalhe do detalhe do detalhe, com a paixão da gente mesmo por experiência do cliente. Então, tem reuniões infinitas aqui sobre o tamanho da fonte, né? Da cor do azul, né? A tonalidade do vermelho, porque isso faz a diferença, né? As pessoas caem na sua loja e a tosqueira que pode passar, né? Essa impressão tosca dentro da nossa loja, pode ser no vermelho, na fonte da letra do telefone, que pode estar passando mimar. Você acha que, pô, por que a conversão melhorou? É o preço. Não é o preço. É fácil responder que é preço, né? Não é, não. É o jeito que foi colocado. Essa foto ficou um pouquinho maior. E aí, entra na questão, outra questão que é super, ultra, mega importante, que você tenha sempre testes AB. Você adquira uma... Assina um software aí de testes AB, tem vários no Brasil, vai ter lá no fórum, no e-commerce. Adquira essa filosofia de fazer testes AB e faça testes AB em tudo que você faz. Manda... Você tem 40 mil neguinhos na sua base e-mail? Manda dois e meia amanhã, pô. Na mesma hora. Muda só o assunto. E testa. Esse é o teste AB, né? Quando você faz... Você muda uma coisa aqui, uma coisa de cada vez para fazer teste e faz ao mesmo tempo e comparar A com B para ver o que dá mais resultado para você aplicar, né? Não caiam no erro de falar... Quando você estiver em uma reunião, alguém fala assim... Pô, vamos fazer assim e você fala... Ah, isso aí não funciona. Não seja essa pessoa que fala que não funciona. O mundo está cheio de roda presa já. Não seja mais um roda presa. Seja o cara que quer testar. Você tem que testar tudo. Está tudo sobre investigação. Está tudo sobre suspeita. Você quer testar tudo. Mesmo que uma ideia... Beleza, vamos testar. Essa tem que ser a sua posição. Sim, vamos testar. Sim, vamos testar. Vamos testar na próxima landing page. Vamos testar na próxima fotografia. Vamos testar no próximo vídeo. Vamos testar. Para ver se essa ideia louca é melhor do que o resultado que a gente está tendo aqui. E aí eu estou passando rápido aqui. Essa palestra foi da Wayfair. Da Wayfair. Que é uma loja show de caras de decoração. Contando. As necessidades desses caras explicativos. Depois vocês podem ver melhor aí se eu estou falando. Contando como que eles usam o carinho que eles dão nas páginas de produto, no blog deles, nos e-mails deles, nas categorias deles. Para criar uma experiência do cliente incrível. Os diferentes perfis dos clientes deles. E como que eles mostram os produtos de acordo com o perfil dos caras. Então, tem todo um trabalho de descrição de produto. Não é só bota lá o produto de qualquer jeito. Porque o fabricante disse. Então, eles vão lá e trabalham isso em cima. Para conseguir que o negócio seja... As pessoas se identifiquem com o negócio. As palavras-chave desse ano ou até o ano que vem. Experiência do cliente. É personalização. É mobile. Essas três coisas são recorrentes. São importantes. Deveriam estar na lista. No topo da lista de qualquer um aí que é gerente de e-commerce. E quer que a sua loja seja a loja. Oitava ideia. Vídeo de e-commerce. Como eu falei. Foi uma ideia recorrente. Durante quatro dias de palestras. Trouxe muitas palestras. Tem várias informações aqui que vocês vão ver. O trago da internet absurdo em vídeo. As pessoas... 52% veem vídeos com menos de três minutos. Então não vai fazer vídeo longo. Por outro lado, 42% veem vídeo em tablet. Quando é tablet, acima até 10 minutos o negro vê. Está vendo? Então... Não vai também. Não cai na conversa não. De... Ah, teu vídeo tem que ser rápido. Oh, ficou muito longo. Ninguém vai ver. Sabe, meu... Às vezes, quem te der essa opinião é um negro que nem sabe onde fica o YouTube, né? Então não cai nessa... Não vai na conversa de gente que não gosta de vídeo, né? Porque, pô, esse cara não é referência. Então, teste. Vamos testar. Sempre testando, sempre testando tudo. Esse é o segredo do sucesso. A gente vai testar tudo. Tudo. Vai colocar a prova a tudo. Inclusive as coisas que você acredita. Você tem que colocar a prova. Cuidado com as coisas que você acredita, hein? Porque senão você pode ficar... Virar... Se obsoletar por isso. Ficar defendendo coisas que nem funcionam mais. Aqui nesses lá são ferramentas bacanas sobre vídeo. Onde você encontra a ferramenta ou conteúdo para você aprender sobre fazer vídeo no e-commerce. No blog da Rakuten a gente gosta muito de vídeo. Eu gosto muito de vídeo. Então, a Rakuten a gente faz vídeo para logística há muito tempo. Então, também é um lugar... No blog tem muita coisa sobre isso. Plataformas para você usar e criar seus vídeos. Vídeos, players que você pode adquirir e colocar o seu vídeo lá dentro. Ferramentas muito legais que tem lá fora e são acessíveis. Mais dados sobre vídeo. O que acontece quando uma pessoa vê o vídeo. O benefício de um vídeo para os clientes. O quanto que converte. E aqui os KPIs. Muito importante daqui. Para mim é o tempo assistido. Olha isso. Não fique olhando só o número de assinantes no YouTube. Ou o número de vídeos que você faz. Mas o tempo que as pessoas assistiram. 25 mil minutos esse mês. As pessoas assistiram nossos vídeos. É forte isso. É forte. Qualquer área de marcas como eu. Sabe disso. É forte. Se fazer um anúncio de 30 segundos na televisão. E conseguir que 5 milhões de pessoas vejam durante 30 segundos a sua marca. Puta. Pode construir a marca. Pode realmente construir. Se você faz 5 vezes. Aí dá. Então, o tempo assistido é muito importante. Preste muita atenção nisso. Como KPI. Do seu negócio de vídeo aí. Aí outros dados. Outros dados. Depois. Se alguém tiver alguma dúvida. E aqui o teste que a Knife Depot fez. Com os tipos de vídeos que eles fizeram. Por exemplo. Eles fizeram um vídeo. Aí. Colocaram o vídeo na página. Converteu tanto. Tiraram o vídeo da página. Como é que se converte. Então, faça esse tipo de teste também. Tira o vídeo e testa. Tira o vídeo e testa. Para você ver como que faz. Faz vídeo sem o modelo. Como está nesse caso aqui. Que retorno que dá. Faz vídeo só com o produto. Que retorno que dá. Faz vídeo com o fundo legal. Que retorno que dá. Faz vídeo com o fundo verde. Que retorno que dá. Faça esses testes. Não assuma nada. E nem. Mesmo esses números. Essas paletas aqui. Também não assuma nada disso. Pode ser que. São dados baseados em coisas feitas em 2002, 2013. E agora. As pessoas estão mudando. Pode ter que. Vamos desafiar qualquer coisa que aparece pela frente. Mas está aí alguma informação para vocês se basearem também. Para criar os seus negócios aí. Aqui as questões. O YouTube é o bicho. A gente tem que estar no YouTube com os nossos vídeos. Claro. Sem dúvida. E aqui as questões. As oportunidades que o YouTube oferece. Desde a legenda. Até o SEO. Até o. A possibilidade de você subir quantos vídeos você quiser. Não tem limitação. Certo? O lado pago. O lado orgânico do próprio YouTube. A possibilidade de você. O branding. Colocar o seu branding. Reformular toda aquela página do YouTube. Que se você não quiser nada. Fica meio nas coxas mesmo. Meio esquisito. Para quem não é nerd. Enfim. Tem muita coisa legal no YouTube. É a ferramenta que a gente deveria usar. E poderia estar guardando lá os nossos vídeos. Porque. Cara. Tráfego. Quer dizer. Banda. É cara. Depende do seu negócio. Você bota. Eles vão te cobrar os olhos da cara. Já. Anotações. Aquela questão. Que sim. O cara está falando do vídeo. Que nem a minha. Está fazendo a mim. É. Nosso produto é assim. Você já sabe. Você podia colocar em cima do vídeo. Uma linha lá. Que mostra o link. Para o cara clicar. E ir para a página de produto. Isso já está acessível. Isso é possível. E você pode fazer isso. Outra coisa legal. Quando você tem vídeo no YouTube. Quando é do Google. O Google acaba te beneficiando com isso. Então as pessoas. Deve estar acontecendo com vocês. Você faz uma busca no Google. Lá no resultado. Além dos textos. Aparece uma linha. Um anúncio. Desculpa. No resultado orgânico. Aparece um vídeo. Como está aparecendo aqui. Quando foi feita essa busca. Que você está vendo aí. Então o vídeo também é bom para isso. Para fazer SEO fora do Google. Fora do YouTube. Não apenas no YouTube. Fica legal para você. Aqui é a página do Google. Onde você pode aprender bastante. Desculpa. Do YouTube. Você pode aprender bastante. Sobre como fazer vídeo também. O exemplo. Uma parada mais legal de vídeo. Foi a da VET19. A VET19. Que é muito louco. Os vídeos. Muito doidos. De novo. Ser diferente. Ser especialista. Ou ser bacana. Muito maluco. Os vídeos dos caras. Dá uma olhada aí depois. Totalmente inspirador. Totalmente doido. Dá uma olhada aí. Muito legal. Vídeos rápidos. E muito engraçados. Marbles é uma loja de brinquedos educativos. Também foi show de bola palestra. Os vídeos deles são incríveis. Dá uma olhada aí. Aqui. O play. Onde aparece. Está vendo? Tem as fotinhos. E o playzinho aqui. Dá uma olhada nos vídeos aí. Show de bola dos vídeos. São os próprios vendedores. Que falam dos vídeos. E eles ensinam. Nos vídeos. E eles ensinam as pessoas. A turma. Os pais. As crianças. A otimizarem o negócio. Os números. Sobre os resultados. Que os vídeos trouxeram para esses caras. As empresas são pequenas. Uma coisa que une todos eles. E eles sempre destacaram isso. Em todas as palestras. Falando sobre a questão da estrutura. Então, tipo. A gente não tem um grande estúdio. A gente só tem uma pessoa. Às vezes. No caso da Vete lá. É uma pessoa. Com uma câmera. O cara filma. O cara edita. A outra lá tem duas pessoas. O cara que edita. O cara que escreve os textos. A outra tem o apresentador. É um funcionário. Então, você fica aí. Sabe. O filho é batendo. Assim. Pô. Eu não vou fazer vídeo. Porque eu não tenho apresentador. Eu tenho que gastar dinheiro com o modelo. E o modelo também. Às vezes. É um dos seus 50 funcionários. À noite. O cara vira rapper. Ele sai na noite. O puta cara maluco. Escreve letra. E ele poderia fazer vídeo com você. E você não está nem perguntando para todo mundo. Vai amanhã aí. Agora mesmo. Reúne todos os funcionários. O cara só tem e-mail falando. Cara. Quer fazer um programa de vídeo. A gente quer fazer vídeo para o seu produto. Quem quer falar no vídeo. Pode ser que entre 50 pessoas. Tem um louco que fala. Eu topo falar. Eu gosto do nosso produto. Eu gosto do que a gente faz. Eu topo falar. Show Me Cables. É uma loja também bem legal. Que vende cabos. Cabos. Qual a diferença de um cabo para outro cabo. E aí os caras fizeram vídeo. Para fazer essa diferença. Esse diferencial. E ele também. Confira os vídeos dos caras. É muito legal. Os vídeos do Show Me Cable. Eles mostram a utilidade dos cabos. Que você. Em um vídeo. Você fala. Para que serve esse cabo? Muito caro esse cabo. Não vou comprar. E aí você vai e clica o vídeo. E você vê. O vídeo ensina. Os benefícios do cabo. Que o cliente não estava vendo. Howl's também é uma outra loja show. De móveis. E que está com muito conteúdo também. Joyous. É um site muito diferente. Que nasceu totalmente baseado em vídeo. O fã dos que não estão no evento. Inclusive. Eles têm. Essas categorias aqui em cima. A fashion. Beleza. Fitness. Para cada categoria. Eles têm um apresentador diferente. Uma espécie de guru. Uma espécie de consultor. Não é aqueles vídeos. Que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. De empurro terapia. Comprei. Liga agora. Essa bobeirada toda aí. São pessoas que explicam. Com paciência. Como funcionam as coisas. Entrevistam às vezes os clientes. Entrevistam os caras que fizeram o produto. Com toda a paciência. Mostram o caso de sucesso. Traz que as pessoas. Confortavelmente. Descobram se aquilo é para elas. E clica lá para comprar. Outra. Uma coisa interessante. Da Joyous. Foi sobre o fato. De que você. Não deveria. Eles sugerirem. Não façam vídeo para todos os produtos. Façam vídeos para os produtos heróis. Para os produtos que mais vendem. Que são diferentes. Que tem a possibilidade de girar mais. E aí em vez de fazer um monte de vídeo. Façam vídeos mais produzidos. Mais embagados. Mais longos. Mais curtos. Com melhor texto. Melhor produção. Porque o produto é diferente. Merece uma abordagem diferente. E provavelmente vai arrebentar de vender. Então. Coloca especialistas. Para falar dos produtos. Então essa foi uma pegada bacana. A gente. Às vezes fica na coisa assim. Vamos ter que fazer vídeo. 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 E aí. Você acaba fazendo um vídeo de um iPhone. Já tem. Porra. Quantos vídeos de iPhone já tem. Então seu vídeo não tem nada demais. Então. Não precisaria ter feito vídeo do iPhone. Então. Às vezes é uma coisa interessante mesmo. Usar os vídeos. Nos produtos realmente incríveis e diferentes. Para ajudar eles a se realmente se diferenciar. E trazer cliente para a gente. Mobile. Outra ideia. Também recorrente. Em todos os lugares. Estados Unidos. Todo mundo tem mobile. Todo mundo tem a tablet. Todo mundo tem smartphone. Um negócio absurdamente bomba lá fora. No e-commerce. E aí alguns números de lá. O tempo que as pessoas passam. Onde as pessoas usam. O tráfego das coisas. Eu trouxe aqui muita informação para vocês. Utilizarem aí no seu dia a dia. Para compartilhar com as pessoas. Que ainda duvidam que mobile vai pegar. No Brasil a gente não tem às vezes. Tem pesquisa sobre mobile. Se o Googlegar se vai ver aí. Tem alguns números. Mas. Não. O Brasil não está longe disso. Não está longe disso mesmo. Aqui vai ser muito interessante isso aqui. 29% dos clientes da Amazon. Só compram via mobile. 43% das targets. Só compram via mobile. 38% da Call. Só compram via mobile. Best Buy. 37% só compram via mobile. Um número absurdo. Então. E o de vocês. Provavelmente. Seu cliente tem mobile. Né. Provavelmente. Seu cliente lê. 8 de cada 10 e-mails. No iPhone dele. E ele recebe sua mensagem. E pica lá e vai para o seu site. O que ele encontra quando cai no seu site. Um site responsivo. Ele vai para um aplicativo. Ou ele encontra. Ele tem que zoom. Dar um zoom. Para tentar chegar no produto. E comprar. Vai ser mais difícil ainda. No caso. Porque ele vai dar um zoom no pedido. Vai ter que pegar o cartão dele. Puta trampa. Comprar no mobile. Se você não for otimizado pelo ambiente. Puta. Vai demorar para fazer isso acontecer. Mas quem faz. Avança. O que mais? Vamos ver aqui. As funcionalidades que são importantes. Num aplicativo mobile. Caso você venha a fazer. Estou me perguntando aqui. Se os slides não estão disponíveis. Sim. Vão estar disponíveis para todo mundo. Eu vou. Quando terminar a palestra aqui. Eu posto o link aí. Para vocês baixarem os slides da minha palestra. Aguenta aí. As plataformas. Esses slides eu vou passando rápido. Porque tudo. São aplicativos. Nosso tempo também já está se esgotando. Aí você fala assim. Pô Ricardo. Quais são aplicativos legais do varejo americano. Para eu dar uma olhada. Está aí. Nesse slide aí. São aplicativos bem legais. Para você dar uma olhada. O Algreen. É show de bola. Tem umas coisas muito legais. O Algreen. É uma farmácia. Aí tem aquela funcionalidade besta. Que ninguém nunca fez aqui no Brasil. Fala assim. Você põe lá o remédio. Que você comprou lá. A aspirina. Aí você. Tem um configurador lá. Que você fala assim. O meu médico mandou eu tomar três vezes por dia. E aí você manda lá. Você configurou lá. Dez. Três. E sete da noite. E aí ele manda um puxo de notificação para o Brasil. Hora do remédio. Fiz. Vai tomar o remédio. Uma puta ideia básica. Eles falam assim. Puta coisa óbvia. Ninguém fez. E os caras lá fizeram. É muito legal. Está no aplicativo deles. Então. Nos Estados Unidos as pessoas preferem o aplicativo. Em vez do site. Mas. Quem está. Aceita o site. Segue um caminho. Multicanal. Como vocês podem ver aqui. Começa pelo laptop. Termina no smartphone. Ou começa no smartphone. Termina no tablet. E por aí vai. O caminho que as pessoas perseguem é a quantidade delas. Então. É muito legal. E mais aqui. Vou voar aqui. Sobre design responsivo. Beleza? Depois vocês podem ver aí. Depois vem da galera. Defendendo design responsivo. Foi uma das questões em mobile também. Discutidas. O que é melhor? O site mobile? O aplicativo mobile? Design responsivo? Qual que é? E a questão. O final das contas. Nesse momento. Faça o aplicativo. Porque o aplicativo é melhor. As pessoas preferem mais. E adote um design responsivo no seu site. Mas aí depois surge um cara lá dizendo que o site responsivo é lento pra caramba. E demora pra ser acessado. Que precisa ser feito alguma coisa. E tal. E aí o... Que essa é a otimização dos caras. De um site responsivo. Bom. Mad Cloud é outro site que eu adoro. Que faz... Que é um aplicativo show. Não tá na relação ali daqueles aplicativos legais. Mas baixem aí. Mad Cloud é uma loja de moda. O aplicativo deles é incrível. É o mais legal que eu mais gosto. Dá uma olhada aí. É incrível o aplicativo dos caras. Dá vontade de comprar roupas. É demais. O aplicativo da Mad Cloud. Boa. Excelente referência. Pra você fazer o seu aplicativo aí. É esse cara aí. E aqueles outros exemplos que eu coloquei. Beleza galera. Tô voando. E se alguém tinha alguma dúvida. Você vê aí. Tem alguns slides de inglês. Se eu não for difícil de entender. Manda e-mail. Que eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês aí. O que que eu quero dizer. O que que os caras vieram dizer aí. Nesses slides que estão em inglês aí. Que você não pegou. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Então. Tão perguntando onde pode baixar a apresentação. Já vou colocar aí a apresentação pra vocês verem. Tô chegando no final. A gente já estourou um pouquinho o tempo aqui. Mas vamos indo pro final aqui. Tô mostrando os exemplos aqui da. Do Morte Cláudio. Aí a décima ideia. É. O que fazer primeiro né. O que fazer primeiro né. Ó. Turma. Antes de. A Maria tá me bem lembrando aqui. Olha. No final aqui. No final. Tem um feedback que vocês responderem. Vem aí. Por favor. Responda os e-mails aí. Responda. Dê um feedback aí. Se vocês quiserem que eu volte. Pra fazer a apresentação aqui. Se inscreve-me com o vídeo. Dá uma outra palestra aí. Dá um like aí. Se você nunca mais quer me ver na vida. Põe um. Fala que foi uma droga aí. Que os caras nunca mais me chamam. No final aí tem uma. Vai ter uma apresentação. Vai ter uma oportunidade. Você dá um feedback aí. E a gravação vai estar. Como tá sendo gravada. Vai estar disponível no. No website da. Do e-commerce Brasil. Deixa eu me dar. O que fazer primeiro. O que fazer primeiro. Aí pra mim. A gente deve. A primeira coisa. É a experiência do cliente. E aqui nessa. Nessa relação das prioridades. Aparece a plataforma de e-commerce. Porque é. Pra você conseguir fazer uma coisa legal. Você tem que estar ligado. A uma plataforma legal. Que te permite a fazer coisas assim. Aqui nesse slide. De todas as coisas. Que você poderia estar. Pensando e investindo. No e-commerce. Muito legal esse. Universo aqui. Das possibilidades. Que resume. Nas ferramentas. E tudo mais. E que. De novo. Você vai encontrar lá no fórum. Do e-commerce Brasil. Beleza. Aqui. Muito legal esse slide também. Das seis gerações do e-commerce. Até agora. A gente tá aí. Na sexta geração. Onde o global. Realmente vai. Vai pesar. Né. Vocês não. Não tem por que você não sonhar em vender na América Latina. Ou sonhar em vender seu produto nos Estados Unidos. Ou em qualquer parte do mundo. No Japão. Na Europa. Empresas como a Rakuten. Vão te permitir fazer isso. Vão te ajudar a fazer isso. A gente consegue. Hoje. A gente já consegue levar você pro mundo inteiro. Porque a Rakuten é global. E vender em qualquer lugar do mundo. Nosso sistema. É um sistema só. Que tá em todos os cantos. E a gente já consegue fazer isso. Pra você. No passado. Imagina assim. Ah. Quer dizer. Hoje. Você quer vender. Botar produto pra vender em Portugal. Como é que você faz? Você quer pegar o avião. Vai pro Portugal. Fala com não sei quem. É. Toda uma burocracia. Uma demora. Hoje. Através de empresas globais. De e-commerce. Você consegue. Eu consigo te dizer. Olha. Eu quero vender esse lenço. Na Espanha. Rola. Eu consigo trazer dados da Espanha. Sobre a venda de lenço. E te dizer. Se rola ou se não rola agora. E como entrar. Lá numa Espanha. Vendendo o seu produto. É um papel que empresas como a Rakuten. Vão fazer. Já começaram a fazer. Aqui. Um comparativo. Entre ter uma plataforma. Ou desenvolver. Quando a gente tem. House aqui. Esses exemplos. Dados. Esses exemplos. Esse foi um consultor. Que analisou. Todas essas plataformas. São embaixo. Do que o Barraco tem. Que é global. E quanto custa. Se você tentar fazer sozinho. Versus você. Terceirizar para plataformas. Como essas aí. Como a Rakuten. É muito mais barata. Aqui. As ferramentas. Que a gente deveria dar atenção. Foi de uma outra palestra legal. Também. Uma relação bem legal. Concordo com essa relação. Reúne. Nessa slide aqui. As coisas mais importantes. Hoje em dia. E que. Poxa. Você não pode deixar isso para trás. E não pode deixar isso de lado. Nem a Paula. Beleza? Então eu vou. Estou terminando. Vou colocar aqui para vocês o. Deixa eu colocar aqui o endereço dos slides. Deixa eu. Achar aqui. Já. Colocar para vocês. Espera aí. O que os slides já estão na internet. Espera aí. E. Os próximos. Aqui estão meus dados de novo. Para quem chegou e não viu. Aí é o meu telefone. O. Que é a Tim. Se alguém quiser ligar grátis. Também é Viber. Também é WhatsApp. O blog da Rakuten. Onde você tem todas as. As palestras que eu faço. Toda hora eu faço palestra aqui. A gente faz palestra direto. O meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato. Falar sobre Rakuten. Se alguém quiser. Quer conversar sobre qualquer coisa. Que eu falei aqui. Não fui claro. É. É só entrar em contato comigo. Tenho o maior prazer em. Trocar uma ideia com vocês. Essa palestra está sendo gravada. Vai estar disponível na semana que vem. Eu vou digitar agora aqui. No lado aí. O endereço. Desses slides. Vai nesse endereço. Na minha página. No slideshare. Se já consegue baixar os slides. E a gravação. Semana que vem. Né Maria? É assim? Outra coisa. Talvez nem todos vocês tenham ouvido. Ouviram. A gente vai sortear aqui. Dois conjuntos. Dois. Pares de ingresso. Para o Fórum 2014 do e-commerce Brasil. Que rola em agosto. Como eu falei lá no começo. Para mim. O IRC é a melhor emenda do mundo. De e-commerce. O Fórum Brasileiro. Do e-commerce é o segundo. E o Shop.org. Que é famosinho. Entre a panelinha aí. Do e-commerce. É o terceiro. O Fórum Brasileiro. Já superou o Shop.org. Para mim. Então aqui nos dados. Se alguém quiser entrar em contato. Parece que está sendo gravada. Vai estar disponível para todo mundo. Quem quiser abrir uma loja na Alcutem. Quem quiser se juntar a 1.300 lojas que estão hoje com a gente. Na plataforma ou no shopping. Liga aí nesse número. A galera lá que atende os lojistas. Vai até você. Ou você vem até aqui conhecer a gente. Esse é o número aí para falar com o consultor de e-commerce. A gente tem nesse momento 185 pessoas. Dessas 185 pessoas. Eu diria que 120 são dedicadas à plataforma. Além disso tem um monte de japonês. Tem 5 mil japonês ao lado do mundo. A Alcutem tem 25 países. Tem desenvolvedores em tudo quanto é canto. É uma rede de gente desenvolvendo a plataforma. Para ter uma coisa show. Para você fazer o seu negócio aí. A Alcutem tem o shopping. E tem a plataforma. Para montar lojas para você. Beleza? É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.